Novo Citroën C3 Sedan. O que já sabemos, a Citroën mostrará diversas novidades nos próximos anos baseadas no projeto Secobede, como o novo Citroën C3, que acaba de ganhar sua variante Aircross para até sete lugares. Além disso, a empresa francesa planeja lançar outros modelos desta mesma família. O novo Citroën C3 Sedan pode ser um deles. Esta nova família de carros foi anunciada pela Citroën em 2019. O projeto Secobede dará origem a uma família de três carros destinados ao mercado internacional, desenvolvidos e fabricados na América do Sul até 2024. O primeiro foi o novo C3 Hatch, o segundo sua variação Aircross, e o terceiro será o novo Citroën C3 Sedan 2025. De acordo com uma matéria publicada pelo site especializado o India Car News em junho de 2020, Há uma previsão de que o novo Sedan compacto da Citroën pode ser mostrado até o começo de 2024. Já a plataforma Mobi Auto contou que o veículo é conhecido pelo código de projeto CC26. Este novo modelo 3 volumes pode vir a ser mais uma cartada da Estela antes em um mercado disputado. Aqui no Brasil, os Sedans compactos ainda possuem um bom volume de vendas. Um bom exemplo é o trio formado por Chevrolet Onix Plus, Fiat Cronos e Hyundai HB20S. Segundo a Citroën, uma das características destes modelos do projeto Secobed é a oferta competitiva. Isso significa que os carros podem contar com um preço agressivo. O provável Citroën C3 Sedan, ou C3X, deve surgir em breve como um Sedan compacto. Do mesmo modo que o novo C3, o modelo será produzido sobre uma versão da plataforma CMP. Foi usado como base o novo Citroën C3 Aircross, com elementos do teto curvado do C4X, que lembra um pouco o caimento Coupé do Fiat Fastback. Outro ponto que deverá ser resolvido pela Estela antes será a motorização. Rumores dão conta que o novo Citroën C3 Sedan pode vir equipado com um motor 1.0 turbo de 130 cavalos de potência. Com câmbio automático CVET com sete marchas simuladas, o mesmo conjunto do SUV Fiat Pulse, resta esperar pelos próximos passos da Citroën. Um ponto importante que vale ressaltar que o desenvolvimento e a produção destes modelos baseados no projeto Secobed acontecerão aqui em nossa região. O que você achou? Não saia sem deixar seu comentário.